Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Antônio Pereira, deputados presentes, a todos os servidores dessa casa, a todos os maranhenses especial da nossa região Tocantina e Imperatriz. Senhor presidente, eu venho hoje falar da minha satisfação de poder servir ao povo de Imperatriz e da região Tocantina. Eu gostaria de falar muito especialmente em relação ao nosso programa que realizamos no nosso gabinete social lá em Imperatriz. Nosso gabinete social, onde eu sempre me faço presente quando estou na cidade, ali no bairro Bacuri, na rua Henrique Dias, em que nós já contabilizamos mais de 3 mil atendimentos médicos naquela casa de saúde somente esse ano, que virou, na verdade, uma casa de saúde, onde as pessoas que não conseguem, de maneira no SUS, nos procuram para que a gente possa dar um suporte, e esse suporte é um suporte que Deus nos deu graças aos amigos, e são muitos. E eu venho destacar a todos os amigos que têm nos ajudado para que esses 3 mil atendimentos fossem de prontidão para o povo de Imperatriz e da região quando precisa. Através de exames de ultrassom, doutor Lohaim, doutor Ricardo Romulo, doutor Ivan, doutor Ivan sempre que vai, leva sua esposa Iris para ajudar também, a minha gratidão. As endoscopias, que é um exame de alto custo, que as pessoas têm dificuldade, doutor Antônio Pereira, o senhor que é médico, e ali o doutor Nélio tem nos ajudado, o doutor Breno tem nos ajudado, e a minha gratidão a esses médicos parceiros e amigos também. Há os exames cardiológicos, através do doutor Rogério, doutor Alana, que têm nos ajudado. São 15 especialidades, doutor Antônio Pereira, que o nosso gabinete tem ofertado todas as semanas com um tipo de atendimento, a gente vai revezando, e graças a Deus os amigos não têm nos faltado. Os exames laboratoriais, através do laboratório Baruc, lá do meu amigo e irmão, contemporâneo de SESI, doutor Carloman, que tem nos ajudado, e essa minha gratidão, eu venho aqui agradecê-lo. Consulta com os clínicos gerais, que têm sempre se proposto a oferecer o seu tempo, oferecer, às vezes, o momento de folga que tem para ir lá, nos ofertar esse serviço gratuito à população de Imperatriz. Aos ortopedistas, doutor Robson Pereira, meu amigo e irmão, contemporâneo também de escola, doutor André Casimiro, que tem nos ajudado, tem nos salvo ali nos atendimentos. Ao doutor Elias Holanda, meu amigo parceiro, que tem nos ajudado. A ginecologista, doutora Carolina Macedo, daqui, está morando em São Luís, onde é tenente da aeronáutica, filha da cidade de João Lisboa, ex-policial militar, lá em Imperatriz, e todo mês ela tem colocado um tempinho, ela sai de Imperatriz, de São Luís, vai lá atender, atende muito bem, tem, inclusive, fila para ela, porque as pessoas gostam muito do atendimento da doutora Carol, onde tem nossa amizade, nosso respeito e agradecimento. A dermatologista, doutora Priscila Souza, que, junto com seu esposo Valdery, que é anestesista, tem ido lá atender, toda vez que precisa, realizar alguns pequenos procedimentos, que o local seja propício, ela faz, um atendimento à população que mais precisa da nossa cidade. Um agradecimento também ao doutor Valdery e à doutora Priscila. O pneumologista, doutor Emanuel, professor da Universidade Estadual do Tocantins, Federal do Tocantins, que sai lá de Araguaína para nos atender, a pedido da mãe dela, da mãe dele, doutora Socorro, que tem nos ajudado, minha gratidão também. Ao oftalmologista, o doutor Paulo Jacumini, lá da Alume, do doutor Alberto, que tem sido parceiro, tem atendimento, essa semana mesmo vai atender mais 50 pacientes do nosso gabinete do Bacuri, minha gratidão também ao doutor Paulo. O cirurgião geral, o doutor Breno, além de cirurgião geral, o doutor Breno também é proctologista e oferta todos os serviços que ele faz no seu particular, ele faz também no nosso gabinete, quando precisa, atende lá no gabinete também, doutor Breno, que é filho de Imperatriz, contribui também com a nossa saúde e nosso agradecimento. Ao doutor Cairo, infectologista, mora em Marabá, amigo, um sobrinho informal, mas que dá essa contribuição também, minha gratidão ao doutor Cairo, que tem ido no gabinete atender os casos de infectologia quando precisa. Ao gastro, o doutor Alberto Nélio, meu amigo e irmão, também tem atendido, inclusive ofertado alguns exames para que a gente possa doar às pessoas que mais precisam, que não tem condição de fazer uma endoscopia, que não tem condição de fazer os exames proctológicos, tem nos ajudado. Aos cardiologistas, doutor Alana e seu esposo, doutor Rogério Verderosa, que tem nos ajudado, inclusive, também com os exames cardiológicos dentro da sua clínica particular. Aos psiquiatras, doutor, o pediatra, doutor Lourival, doutor Lourival também, tem ofertado todo mês seus atendimentos lá no nosso gabinete social e tem nossa gratidão ao nosso amigo, perito, doutor Lourival. Aos psiquiatras, os irmãos, doutor Reinaldo e Francisco, tem feito ali a psiquiatria, tem nos ajudado. Essa semana, eu mandei, eu pedi para ele atender uma paciente. Quando a paciente atendeu, ela falou, Rildo, na hora que eu entrei no gabinete do doutor Reinaldo, no consultório, eu já melhorei pelo atendimento, pela forma que ele me tratou. E isso acaba reverberando também no nosso espírito de gratidão, de agradecê-lo também. Também atendendo nefrologia. São 15 especialidades na nefrologia, através da minha irmã, doutora Rilda, que tem atendido toda vez que precisa, atendido da melhor maneira possível. Amo o SUS e isso ela tem feito também com maestria. Agradeço todos esses médicos. Também agradeço as fisioterapeutas, doutora Larissa Estefani, a doutora Adriana, a Adrica, minha amiga, e a doutora Ilna também, Ilna Carla, que tem atendido no nosso gabinete social. A população carente, que não tem condição, aonde não consegue o atendimento no SUS, e vão lá e são atendidos como se fosse um consultório particular. A todos esses profissionais, a nossa satisfação de juntos já terem feito mais de 3 mil atendimentos ao longo desse ano. E queria agradecer também, através do deputado e ministro André Fufuca, ao governador Carlos Brandão, pela parceria de estarmos realizando, em Imperatriz, mais de 700 cirurgias oftalmológicas, lá na Lume, com o doutor Alberto, com o doutor Paulo, com a doutora Natália. Estamos atendendo mais de 700 pessoas, já fizemos 400 cirurgias. Estou encerrando, senhor presidente. Fizemos mais de 400 cirurgias há duas semanas, e dia 16 agora vamos fazer mais de 300. São mais de 700 cirurgias. A parceria, ao pedido meu, ao deputado e ministro Fufuca, que destinou, quando ainda estava na Câmara Federal, destinou essa emenda para que a gente pudesse fazer essas cirurgias, e através do governo do Estado, a gente está realizando. E queria anunciar, nesse momento, que a minha emenda parlamentar, de 574 mil reais, que eu posso destinar ainda esse ano, estou colocando para o macro-regional de Imperatriz, para cirurgias gerais, hérnia, vesícula, esterectomia. Vamos fazer essas cirurgias, mais de 500 cirurgias. Já está tudo certo com a MC. Vamos tentar diminuir, principalmente, essa cirurgia de vesícula, que parece que mina, igual mina a água no Rio Tocantins. Não para nunca. A gente vai operando, operando, pensa que está terminando a fila, no outro dia está triplicada. Mas é com muito trabalho, com parceria, com muita serenidade. Mas, acima de tudo, pedindo sabedoria a Deus, para que a gente, com parcerias, possa ajudar a cidade de Imperatriz a resolver os graves problemas de saúde pública que aquele município atravessa, e acaba reverberando para todos os municípios da região, que são 22 municípios que são atendidos pela regional de Imperatriz. Viva o trabalho, viva a saúde!